Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, para... perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Merda, merda. Olha, tu sabes fazer pênis. Ela fez quatro. Mas não sabe fazer pênis. Não sabe fazer pênis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos. Mais um Sem Barbas na Língua, aberto para todo mundo, não é verdade, hoje? Cá estamos, Guilherme, tu com o novo corte de cabelo, eu com uma camada de nervos em cima. É verdade. Conta-nos. Passamos já para aí, Hugo. Sim. O que é que te aconteceu? Então, nós aqui já falámos de... já falei... já fizemos um podcast depois da morte do meu pai, do nascimento do meu filho. Acho que nunca vim fazer um podcast tão perturbado. Essa é a palavra. E, portanto, peço-te 5, 10 minutos de terapia, se não te importares. Para a semana não tenho terapia, é feriado, só daqui a 15 dias. Ok. E acho que posso pedir isso. És uma das relações mais longas que eu tenho até hoje. Sim, sim. Então, começou porque o meu... Ah, e hoje, deixa-me avisar, por causa disto e por causa da falta de sono, também não sei se estou muito lúcido para fazer o podcast, mas o meu filho tem uma amigdalite e ontem não dormiu nada. Com dores, chorou, não conseguia comer nada. E hoje de manhã fui ao hospital. E ele já estava muito perturbado, porque não tinha dormido, estava com fome. Vai ao hospital, que tem 3 anos. Fomos a um hospital privado, perto de casa, que era o mais perto, era o mais fácil que tinha urgência. E mal eu cheguei ao médico, depois de fazer a triagem, perguntei qual era o nome, para deixar o miúdo à vontade. Teste muito tempo à espera, ou não? Não, foi relativamente rápido. A triagem foi fixa, as enfermeiras muito simpáticas, tudo bem. Porque ele já estava a apresentar um bocado de resistência a verem os ouvidos e tal. E quando cheguei ao médico, disse como é que se chama? Ele disse o nome próprio, não vou dizer aqui porque eu vou apresentar uma queixa na ordem no hospital e não quero estar a... Ok, disse a giro. Hã? Disse a giro. Podia, mas eu quero primeiro fazer as coisas pela via legal. E ele disse o primeiro nome, vamos dizer que é Zé Silva. Ok. E ele disse Zé Silva. Eu disse, estás a ver, é o doutor José. E ele disse, não, doutor José não, doutor José Silva. Eu disse, ok, tudo bem. Pensei que estranho, mas... Para uma criança ainda por cima, não é? Para uma criança. Sim. Não, mas eu é que tinha dito, ele não disse, eu é que disse, é o doutor José para o meu filho. Sim, mas... Sim, mas... Sentámonos... Uma coisa que acho que os pais e os meus sentem, não só quando vais com o teu filho, mas quando estás sozinho, é que tu estás um bocado na mão do médico. Já vi muitas pessoas, inclusive vi o meu avô, que era um homem feito, ter uma atitude complacente em relação ao médico. Isso é normal, nesse jogo de poder, se assim se pode dizer, que não devia acontecer. E expliquei-lhe a situação do meu filho, disse que ele estava nervoso, ele estava um bocadinho... Mas, pá, de repente ficou calmo e deixou só escoltar, sem que eu fiz em nada. Quando ele disse... Qual era a especialidade do médico? A pediatra. Era pediatra mesmo? Sim, pediatra mesmo. Ok, acho que piora um bocadinho. Sim, sim, pediatra mesmo. E pedi... Ele disse, deite-o para eu palpar a barriga. E ele começou... Não queria. Começou a chorar, começou com medo. Eu tentei acalmar-lo. Dizendo... Temos que fazer isto para ficares bem. Disse, olha, tenho uma surpresa para ti em casa. Quando eu tinha-lhe comprado uns carrinhos, que eu já adoro carrinhos, não sei o que... Tenho uma surpresa, vou lá se te consegues acalmar, não é? Nada. Eu disse, olha, a terminar a altura, isto já me aconteceu, disse, olha, quero que eu o sujeite. Sim. Pá, e tu tens que sujeitar o teu filho à força. Que não é uma cena fixe. Mas tu... Mas tu fazes, eu faço isso, na boa. Tem que ser feito, tem que ser feito. Sujeitei... Não pedes o consentimento. Não pedes o consentimento. E a terminar a altura, eu ouvi isto... Dou de barato. Posso... Pode ser aqui um mal-entendido. A que a terminar a altura dele depois de palpar, ele disse, pode largá-lo. E eu larguei os braços, não larguei as pernas. Deu-lhe uma palmada no braço. O gajo passou-se e disse, eu não lhe admito que o seu filho me bata. Isto é a mim, mas podia ser uma da minha colega. Isto é uma irresponsabilidade. Eu vou fazer queixa de si. Foda-se. E eu disse, pá, eu fiquei aí, tipo, o quê? Errei no meu filho. Está-me a entender? Está-me a entender. Eu disse, pá, eu devo ter olhado para ele, obviamente, com uma cara de poucos amigos. Eu estou a entender. Vestei o meu filho, o gajo sentou-se e começou a datilografar, como se eu estivesse na escola, e a dizer em voz alta que estava a datilografar. Deixo registado que o filho do paciente me agrediu, enquanto o pai não foi capaz de controlá-lo. Ok. Se bem que o paciente devia ser o teu filho. O filho do paciente? Desculpa, o paciente... Não. O paciente agrediu-me. Ok. Portanto, ele editou aquilo que estava a escrever, com uma espécie de ameaça. Escreveu só com uma mão ou com duas? Com as duas, com as duas. Só com os dedos? Só com os indicadores ou que você me escreveu bem? Não reparei que eu estava um bocado fora de mim. Ok. E olhou várias vezes por mim. Ou seja, naquele momento eu senti-me humilhado, no sentido em que estou a levar uma repecada do médico para uma coisa absurda à frente do meu filho, mas não me senti, não senti que a melhor decisão, e talvez estivesse enganado, fosse sair dali porta fora. Porque o meu filho precisava de cuidados médicos. Achei que tomé essa decisão. Vim cá para fora. Vim cá para fora. A avó, a avó veio ajudar. E quando chegou... Ele teve que ir fazer a zaragatou com as enfermeiras, muito gentis. E quando chegou, passado uma hora, e esperávamos, quando chegou a vez de ir lá para receber a receita ou o diagnóstico, a minha sogra disse, aí é melhor eu ir. Tudo bem. Fiquei com o meu filho. Ele virou-se à minha sogra e disse, eu não falo com a senhora, só falo com o pai do paciente. E ela disse, olha, mas o meu neto está muito debilitado, ele está ao qual do pai, não quero deixar de copar. Não, não, não falo consigo. Eu fui lá, ouvi o que ele teve a dizer em termos médicos, e depois no fim, o gajo deu-me lá o papel que tinha a dar e eu disse, olha, aquilo que aconteceu aqui pode ter sido mal entendido, eu posso ter ouvido mal o que o senhor disse e ligado ao meu filho. Mas a sua reação, tendo em conta que a pediátrica é uma criança de 3 anos, não se presta à possível ofensa, que é uma criança doente a chorar, a ter esbracejado. E a forma como o senhor a seguir-me quis castigar ou corrigir escrevendo no computador, também não se presta à profissão de médico-pediatra. Ele começou a desbaratar, e eu disse, olha, aquilo que o senhor já fez, eu já disse e já tinha a ouvir. Sabe o que o gajo fez? Fechou a porta, com toda a força, e fez-me peito. Ok. Fez-me assim, agora não sou a ouvir, fez-me assim. Ah, mas fechou a porta contigo lá dentro, não é? Fechou a porta, bateu com a porta, e fez-me assim. Ok. E eu numa fração de segundo, eu não sei se ele queria que eu andasse à porrada com ele, ou alguma coisa do género, olhei para ele, abri a porta e disse, senhoras enfermeiras, podem vir aqui. Se eu fizeste esse movimento, pensei que lhe tinhas apertado os mamilos. Não, tinha tido a piada. Senhoras enfermeiras, podem vir aqui, porque o senhor, o doutor, fechou a porta, bateu a porta e deu-me a fazer peito. Ele começou a estropechar, eu vou chamar a segurança, disse, chame-me a segurança, chame-me a polícia, chame-me quem quiser. Eu vou fazer queixa de si. Pá, montou-se o sururu, as enfermeiras à volta dele, ele continuar a fazer peito na mesma, tipo, super provocador, com, estás a ver assim, a levantar o... Eu já andei à porrada, eu sei como é que as pessoas suportam quando estão a provocar alguém. E depois veio uma pessoa, que eu não vou dizer também quem é, mas do hospital, que me chamou à parte, me levou para um sítio. O que é que a pessoa fazia? Não quero dizer também. Ok. Só para oferecer o cargo? Era de segurança? Era ou de médico? Era do pessoal médico. Ok. E que me pediu para eu acalmar, foi muito gentil também, me pediu para acalmar, reconheceu que não era a primeira vez que aquilo acontecia. Hum, ok. Explicou-me como é que eu podia fazer a queixa, podia fazer ali ou podia fazer no portal. E eu vou fazer a queixa no portal da... Agora não me lembro o nome, mas tem a ver com a saúde e na ordem dos médicos. Não sei se vale a pena alguma coisa, às vezes os médicos são uma classe um bocadinho corporativa. Pá, mas isto deixou-me num estado de nervos tal, especialmente porque parte disto ficou o meu filho a assistir. Tu com o teu filho ao colo, estás numa situação de desvantagem tremenda e sentes-te desprotegido. Pá, e eu não queria acreditar, não foi só o tratamento, que um médico, porque o tratamento não justifica, estás no mau dias, o médico poderia estar tudo bem. Ele até podia, ele podia achar que eu era um pai incompetente porque não sujeitei o meu filho e dizer que, olha, eu a crianças que esbracejo eu não atendo. Podia fazer isso tudo. Não sei se não vai contra o juramento que fizeram. Pronto, eu estou-lhe a dar isto tudo barato, estou-lhe a dar isto tudo barato. Dizer, olha, seja assistido por outro médico, venha cá mais tarde. Um médico que se levanta, que bate com uma porta, portanto a atitude dele para bater com uma porta era para que ninguém visse o que estivesse a acontecer, e que faz peito a um doente, pá, isto não pode passar impune, esta pessoa tem problemas de desequilíbrio graves, percebes? Eu não, em nenhum momento que lhe levantei a voz, em nenhum momento o insultei, podia ter acontecido, podia dizer-lhe de entrar ali adentro. E mesmo aí seria o trabalho dele desescalar o conflito e não escalá-lo, não é? E alguém que escala o conflito desta maneira com um pai que vai com uma criança doente, pá, é uma pessoa que tem que ser, de alguma forma, confrontada com este comportamento, tendo em conta a profissão que faz. que é isso que eu vou fazer, não sei se vale a pena alguma coisa, mas fiquei, pá, fiquei parvo com isto, parvo, sinceramente, não sei o que te dizer. E tive... Antes o Ferreira Dinis, que só abusava das crianças, o pediatra que só abusava das crianças. Era o Ferreira Dinis. Sim, antes disso, não é? Sim. Pá, pelo menos não há relatos dele ter feito peito aos pais, até porque as crianças eram da casa Pia e não tinham... Não tinham pais. Não tinham pais. É pá, é. Tu tinhas-me contado assim muito por alto só. Pá, já, não sei... Acho que fizeste bem em te controlar, mas... Pá, o gajo merecia uns toros no focinho. Quando bate com a porta e te faz peito, merecia uns toros no focinho. Não há... Sendo que a queixa provavelmente não vai dar em nada, porque se é a primeira vez que acontece e ele continua lá, o cara não vai dar em nada, mas acho que sim, acho que deves tentar. Acho que até se devia dizer o nome dele. E... Já. Não sei, não sei o que te diga. Não há razão, tipo, tu podes dizer assim, ok, as pessoas às vezes reagem mal e a quente. Ele podia estar até o pior dia da vida dele, morreu-lhe o filho, a ele, há dois dias, e ele está ali, sei lá. Qualquer coisa assim, não é? Podemos ir para esse extremo, mas se não é a primeira vez, e já há um registro, provavelmente é só uma besta, não há... Ou seja, há um... Como indica aquela pequena história dele dizer o nome, não é? Há, inclusive, outra coisa que ele pediu, o Francisco pediu, pode ascultar... O papai, ele pode ascultar primeiro o tigre, ele leva um tigre de pelucho. Eu disse, claro que sim, vamos pedir ao doutor se pode ascultar o tigre primeiro. E o gajo disse, não, não, primeiro asculta o doente e depois tiver tempo a asculta o tigre. Ok. Que também tem o direito de fazer isso, que ele não é médico de pelucho, não é? Sim, sim, sim. Mas é um pediatra... Sim, mas revela... Tem que ter outra sensibilidade, não é? Por exemplo, eu fui à pediatra oftalmologista, e ele também estava com medo das máquinas, e a pediatra da oftalmologista começou-lhe a mostrar bonecos, e deviu-lhe mostrar um filme, e não sei o quê, e conseguiu que ele fizesse as coisas todas. Repara, que não têm de ser assim, melhor se forem assim, o que eu estou a dizer é, depreende-se pelo tipo de atitude que não é o pior dia da vida dele porque o filho morreu. Sim, sim. Ou seja, não é uma pessoa que está descontrolada emocionalmente porque tu... Olha, como eu estava acontecido lá, por um evento, é uma conduta, não é? Claro, e já havendo esse registro, se a outra pessoa te disse, se já havendo esse registro, portanto não é uma coisa de... pá, está numa fase muito amá e anda sem paciência, e mesmo assim nada justifica. Há profissões em que nada justifica esse tipo de atitudes, não é? Se fosse um gajo que está a servir ao café, em que a responsabilidade é menor, não está a vida de pacientes nas mãos, mas pode desculpar mais quando o dia corre mal e respondem torto, ou assim... num médico não pode acontecer. Era como dizia o Chris Rockner, nos pilotos de aviões, em relação às polícias, alguns são maus. É tipo, as companhias aéreas não podem dizer, os nossos pilotos, alguns são bons, alguns são maus. Não, há profissões em que têm que ser todos bons. E os que não são, e têm esse tipo de comportamento, pá, não sou a favor, obviamente, que o gajo nunca mais possa exercer. Mas se é uma coisa continuada e já aconteceu muitas vezes, claro, não pode exercer mais. Se calhar tem que ir para outra profissão. Não pode ser médico. E deve sofrer essas consequências. Se foi um episódio isolado e ele se desculpasse, e tentasse dar a sua explicação, e realmente, olha, pronto, pode acontecer. Agora, como não é uma coisa assim continuada, e quando chega a esse nível, aquela pessoa não pode ser médica. E há falta de médicos. Há. Mas então, ponham-no a fazer uma merda qualquer. E tinha uma função de poder lá dentro. Pois foi dito, o que é que ele fazia? Tem uma função de poder, de mandar. Talvez por isso é que também se persista ali. E é fudido. É fudido. Eu sempre me chocou um bocado quando algum tipo de abuso é feito por alguém que deve, que tem a missão de precaver esse abuso. Ou seja, um padre que tem crianças ao seu cuidado, num orfanato, um médico. Uma polícia. Exatamente. Torna estas coisas, que algumas são pequenas, outras não, mas torna mais incompreensíveis. Sim. Está numa profissão cujo dever é cuidar, no sentido literal da palavra, de curar, mas também de cuidar das pessoas. E do bem-estar das pessoas. E esse bem-estar vem da forma física, mas também psicológica. Há muitas pessoas que vão ao hospital e que precisam às vezes quase só de um conforto. Isso também faz parte da obrigação dos médicos, até porque a saúde mental faz parte da medicina. E há uma diferença entre ser pediátrico e cirurgião. Ah, sim. O cirurgião, se calhar, se o teu filho precisasse de um coração novo, é tipo, pá, mas este é o melhor, mas é uma grande da besta. Está que se foda. Sim, porque eles não vão ter interação. Ele vai estar sob anestesia. Sim. Agora, noutros, não. Principalmente numa... A mesma coisa, imagina, como um médico de cuidados paliativos. Sim. Um médico de cuidados paliativos não pode ser uma besta. Pois não. Não é preciso para nada. Sim. É um bocado... A vida encarrega-se de... E, pá, faz-me confusão, não é? A indiferença, acho que é muito comum nos médicos, não é? E eu percebo, pá, porque ao longo da carreira vais ficando desensibilizado, não é? A indiferença lhe deu bem. Já estive com médicos que tipo quase não te olham para a cara ou não sei o quê. Mas sempre me... Sim, tudo bem. Faz-me confusão, não é? Faz-me confusão. Mas isso consigo perceber porque, pá, deve ser difícil. Estou ao fim de 20 anos sem que lidaste com tudo e mais alguma coisa. Ainda olhares para uma pessoa como uma pessoa. Não, é mais um. É mais um paciente que está ali a rodar. Mas, quando passa da indiferença, o queijo não é simpático, está tudo bem. Para uma... Para uma agressividade. Pá, aí já é outro... Eu imagino que nós tenhamos alguns... ouvintes médicos ou enfermeiros. Gostava de... Mandem mensagens gostava de saber o que é que vocês acham disto e se já viram isto e o que é que costuma acontecer e como é que, por exemplo, os outros médicos ou o pessoal médico reage quando vê uma situação destas. Queria apenas retirar o meu aplauso durante a pandemia a esse senhor. Esse senhor não merece palmas. Se calhar também não fez nada. Se calhar não fez nada. Já estava em casa. Se calhar foi daqueles que meteu logo uma baixa falsa para ir para a sua casinha de campo. Mas, pá, fala-se... Obviamente é um bocado injusto. É como os polícias. Sim, se calhar é um tema que até vamos falar aqui. Vamos. Que a maioria das vezes que tu vais ao hospital és bem tratado pelos médicos e os enfermeiros. Mas há um que estraga o... Eu lembro quando fui com a minha avó antes dela morrer e acho que até falei aqui escrevi um texto mas lembro-me de ter falado aqui tipo, ficar sensibilizado conforme a como estavam a tratar a minha avó ao ponto de querer ir falar com as pessoas que estavam lá com os enfermeiros e dizeram-lhe muito obrigado. Ah, repara. E estes que eu estou a falar estavam num hospital público em condições em que tinham 30 velhos foi durante a pandemia. Está ganhando mal se calhar muitos velhos. Mal. Pá, em situações fodidas eu pensei assim eu estava aqui 24 horas e estava-me a passar da cabeça. Muito fixe e este está no seu gabinete num hospital privado e em uma hora teve três doentes. É, sim. E deve ganhar balúrdios. Sim. Que é merecido quando trabalham bem e esse gajo não. Muito bem. Seguimos em frente. Mas qual é a parte de ti que gostaria de conversar com ele outra vez? Há um aliás há uma reação eu vou responder há uma reação imediata que eu identifiquei por exemplo quando andei à porrada que eu já contei aqui esse episódio quando fiz 40 anos e eu com o mito do bairro que é um um descontrole físico fisiológico que é tu sentes que não estás bem ou seja sentes que a pulsação disparou sentes que descarga de adrenalina de cortisol sentes-te num estado alterado de consciência quase que é o fight or flight o giro sentes isso e isso é muito é desagradável é uma cena que não é fixe eu ainda agora aqui não estou fixe fisicamente isso fez com que tu tornaste-te um bocado monomaníaco eu vinha para aqui e estava a pensar o que é que devia ter dito o que é que não devia ter dito o que é que devia ter feito há algumas fantasias de violência obviamente mas acho que dentro disto tudo não havia muita coisa a fazer diferente podia imagina que o gajo fazia um peito e eu passava-me da cabeça e andava a porrada com ele lá um podia levar nos cornos não sei o que é que achas pela eu acho que dava luta mas pronto acho que dava luta mas pronto não sei se o gajo era campeão do jiu-jitsu não sei mas é como aqueles elefantes as elefantas quando os filhos estão em perigo não sei ou aquelas mães que levantam carros mas isso não ia servir de nada para já porque parece que hoje em dia o crime de agressão a pessoal médica é gravado li uma coisa qualquer sobre isso há uns tempos és tu e ele numa sala é? podias ter dito que ele começou pois claro tinhas que dar com a cabeça na parede logo a seguir como fez o gajo do Fight Club que se atira por cima de uma mesa com o chefe agarravas no estetoscópio e punhas à volta do teu pescoço disseste que ele te entrou a estrangular mas há um impulso macacoide obviamente que acha que aquela pessoa só poderia ser corrigida com violência existe esse impulso obviamente só que de um ponto de vista prático não acho que é a melhor maneira de resolver as coisas não apenas por uma questão de a violência não resolve nada não deve correr a violência porque resolve o que é que resolve se ele se levasse no focinho da próxima vez pensaria duas vezes sem fechar uma porta eu conheço gajos conheci gajos ao longo da vida vários logo que ele tinha levado na boca à primeira à primeira não era depois de fazer e mais conheço gajos ou seja não é só a vontade de lhe dar na boca e concretizarem é têm capacidades suficientes para lhe darem na boca conheço esses gajos depois é sempre imagina a queixa não dá em nada fica um gosto amargo fica que o agressor e o incompetente ganhou sim e aí é parte é uma parte se tu agredizes o médico fora do hospital conta como agressão agravada ou não imagina se eu apanhares mal ele tira a bata ele deixa de ser médico leva no focinho é um amigo meu disse esse gajo ele comportou-se de uma forma tão juvenil de recreio tudo isto e disse pá então tira a bata e bora lá para fora sim 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 esse gajo mereceu tipo uma espera ele sai sem lhe bater e agarrar nele e diz assim olha próxima vez penso duas vezes antes de fazer isto porque há sempre alguém maluco há sempre alguém maluco que pode dar-lhe um encaminhar para a enfermaria mais próxima esta conversa felizmente serve-me de resguardo para eu não o fazer porque isto iria a incriminar-me imagina que ele agora recebe uma espera e se ele agora aparece espancado morto na valeta não fui eu mas foi algum dos nossos ouvintes que descobriu por acaso seria curioso muito bem olha mas sim mas fizeste bem mas ele merecia levar-me sim mas o merecer e ao fazer são coisas diferentes sim mas se não estivesse com o teu filho imagina que é uma consulta contigo ou seja seria diferente acho que me ia embora só dizer assim pá você não está bom na cabeça vá-se curar e ia-me embora aquilo que mais me perturbou foi eu estar com o meu filho é a sensação de impotência a total confusão na minha cabeça é vas-a daqui vas-a daqui e vas a outro sítio mas depois pensas está bem mas o gajo já está a ser visto já fez depois foi a zaragatou já fez a zaragatou vou ter que fazer a zaragatou outra vez ao meu filho é a sensação de impotência um porque o teu filho depende daquelas pessoas não é? e a segunda é porque tu estás a ouvir aquele gajo fazer aquilo e tu estás com o teu filho ao colo a primeira vez a segunda não estava pois é isso o que estás com o teu filho ao colo aumenta-te se calhar a raiva mas também te previne ou impede de teres uma ação primeiro que não queres fazer isso é esse o exemplo que queres dar ou pode ser pode ser precisas ter gritado quando ele fechava a porta gritavas que ele estava a meter os dedos no cu à força estava a tentar fazer um toque reta lá depois tu estás sempre a replicar isto que era quando ele fez isso eu devia ter olhado para ele começar a me rir e dizer isso é o que mano? tipo o que é que estás a fazer? fechaste a porta para quê? tipo queres dançar comigo? davas-lhe um beijo na boca davas-lhe um grande beijo na boca desculpe confundi confundi ah vá pensei mesmo os sinais limal os sinais havia aqui uma tensão e pronto é isso seguir em frente estavas a dizer como é que uma pessoa lida com isto pá eu acho que um gajo pela vida tem que saber que às vezes não podes ganhar tens que tens que mas uma coisa é não ganhares outra coisa é os filhas da puta ganharem é impunidade é isso é o que me irrita isso é o que me irrita e por isso é que eu acho se a queixa não der em nada podemos dizer aqui o nome dele sim porque pode haver pessoas que já passaram pelo mesmo que se chegam em frente para fazer uma queixa porque muitas vezes as pessoas por por saber que não vão dar em nada eu não gosto muito de sim de expor na praça pública de expor na praça pública e tu várias vezes já fizeste isso ou seja fizeste isso no sentido contrário que é não expuseste as pessoas e até pessoas gajas que fizeram ameaças e não sei o que tu não metes a cara não metes porque acho que da mesma forma que a reação dele foi desproporcional eu não quero correr o risco da minha reação ser desproporcional a ofensa dele e portanto ir pelos meios comuns podia dizer depois disto no resultado podia dizer olha este médico com este nome se vocês forem ao hospital tenham cuidado fazer desse ponto de vista porque este médico destratou-me e portanto é possível e como foi-me dito destratou outras pessoas portanto tenham em consideração se calhar 20 estrelas como há musulbers se calhar ajudava ter um rating público podia ajudar alguns médicos não se iriam impunentes e eu percebo que alguns médicos de vez em quando iam empenhar pessoas insuportáveis e que iam dar aquilo que vai dar uma estrela a um restaurante porque não gostou o leite creme estava no asiático queimado eu imagino que isso mas não foi o caso não é ele queimou mais do que o leite creme muito bem vamos seguir em frente como eu disse falta de sono e alguns nervos portanto vamos ver se consigo ser lúcido acho que é inevitável falarmos do caso da semana que gerou grandes distúrbios especialmente nas redes sociais que foi a morte do Marco Paulo exato não sei se viste isso mas vi pessoas a discutirem o lugar do Marco Paulo não isso não vi não vi não viste? foi a primeira coisa que eu vi quando acordei foi no dia lembro de agarrar no telemóvel e abri e apareceu logo a primeira imagem foi e o Marco Paulo morreu eu vi eu vi estava doente o senhor já há algum tempo estava doente nos últimos anos todos da vida dele olha Deus se ele chegar lá acima e dizer pá três cancros Deus tipo foda-se não gostavas mesmo de mim não gostavas mesmo da minha música então não mas vi de pessoas engalfinhadas uma era porque louvava o lugar dele dizia ai não gosto muito da música dele mas louvo o lugar da música popular e depois veio um gajo dizer que ele era um pindérico não tens nada a colovar as pessoas quando elas morrem só porque morrem não sei o que e eu pensei foda-se isto é o estado das coisas tipo não gostas da música de um gajo não gostas achas que o gajo pindérico tudo bem tipo o outro gostas não sei o que agora duas pessoas virem engalfinhar-se por causa disso no dia da morte uma coisa estás a conversar com um amigo teu sobre isso no café e começas a é pá mas o Marco esse gajo foi ao post dos outros foi ao post e engalfinham-se com isso é mesmo falta de tempo falta de tempo de ocupar o Marco Paulo gostas ou não da música dele é uma figura do imaginário de Portugal especialmente nos anos 80 naquela mudança agora por causa das coisas que as pessoas viram na internet vi o primeiro videoclipe dos dois amores não era videoclipe era no estúdio e do ninguém ninguém que é aquele que aparece um rap e a roupa do gajo e a permanente eu lembro uma vez ir a um arraial com a minha mãe e o gajo estar a cantar era muito puto e as mulheres nos anos 80 achavam o gajo um sexo simbolo sim sim era um sexo simbolo e isso pá a cultura é isso também é cultura popular ou seja ele faz parte e tinha uma ganda voz tinha uma presença nos últimos anos é pá pronto acho que estragou um bocadinho a imagem via dele com aquele programa parecia meio diva muito diva muito eu mas isso também são as consequências de uma fama que ele teve durante anos num Portugal num Portugal muito pequenino ele era o nosso David Hasselhoff sempre achei igual sim aquele cabelo só não fez foi uma série de televisão o David Hasselhoff acumula o facto de ser uma vedeta na Alemanha como cantor sim 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 mas ele estava a ver aqueles vídeos feitos em estúdio playback aquilo é um tempo em Portugal que existiu quando tu eras criança por exemplo sim eu lembro-me das minhas tias gostarem muito as tias do lado de um pai gostavam muito e quando eu ia à casa aquilo estava sempre a bombar e lembro-me de saber as músicas e achar a piada aquilo quando era muito miúdo e depois fiquei muito triste porque eu gosto muito do Taras e Manias acho uma excelente letra fiquei triste quando soube que aquilo não era dele e era copiado copiado ou comprou os direitos comprou os direitos sim não sei mas continua a ser uma música aliás o de Marco Paulo é um cantor que passa muitas vezes nas minhas viagens de estrada para fazer stand-up passa sem apontar as Manias e um ninguém-ninguém é muito por culpa de Nuno Pires que diz sem ser de forma irónica que isto é uma grande música se eu estiver bêbado numa pista de uma discoteca e estiveste a curtir com os teus amigos e passar o Ninguém-Ninguém obviamente que eu vou dançar o Ninguém-Ninguém é a música que aqui já falámos que às vezes as pessoas que pá, tal cena o que é que tem mais profundidade e mais qualidade sendo que a qualidade é subjetiva tipo é um Jorge Palma tem mais profundidade nas letras e na composição do que tem um Kim Barreiros mas eu num Arraial eu prefiro ver Kim Barreiros do que Jorge Palma portanto o contexto a qualidade também é muito subjetiva ao contexto sim e tu não és obrigado a comer só não és obrigado nem fazia bem comer só hambúrgueres de angus de carne maturada de vez em quando estás bem a parar no McDrive e comeres um McDonald's sim, sim mas é tudo o que é puritanismo é a cheira mal mas olha vamos realmente ao tema que interessa que provavelmente vai nos ocupar até o fim vou dizer que vai ser uma grande vai ser muito difícil gerir egos entre Jujus Cristo e Marco Paulo no céu não sei quem entrar o ego maior Deus vai sair aflito sendo que Deus é Jujus Cristo mas caralho também Deus também é Marco Paulo não sabemos podia ser uma imagina-te ser Marco Paulo ser a reencarnação de Jesus Cristo só que cagou para a cena dos pecados e foi tipo só mesmo cantar mas vou-lhe falar se caralho tinhas que ir tipo apanhar os teus discípulos e diz não não tenho um concerto para dar tenho lá umas velhas tenho lá as minhas discípulas todas tenho que fazer a permanente no cabeleirejo não vai dar mas há ali uma criança que tu está cega não permanente preciso de mais maior aqui no secador muito bem olha vamos ao o caso que dominou a notícia na semana na semana tentar fazê-lo como tentamos aqui com alguma ponderação e sem o tesão de mijo das redes e da da televisão que é o caso da morte do Adair Muniz não estamos muito longe aqui pois não foi-nos ambejá-lo não foi? sim mas sim mas não sei naquilo que ele foi morto o carro não parou na rua tinha isso aqui desculpa na rua principal da cova da Moura peraí então o que diz é dentro da cova da Moura? sim pelas 5 da manhã o carro do Adair Muniz embateu com outros na rua principal da cova da Moura e vários moradores acordaram ok portanto se calhar não foi aí que ele foi detido foi aí que ele bateu com o carro sim porque não há operações de top dentro da cova da Moura não aumenta a porta a porta de casa dos meus pais onde eu vivi aí nessa rotunda há sempre aí operações de top e depois podes subir ou seja de 50 metros entras na cova da Moura e deve pelo que eu vi ele não parou na operação de top não é? portanto deve ter sido aí devia ser aí nessa rotunda e deve-se ter metido logo para dentro da cova da Moura e e é aí que ele embate então foi aí que ele depois foi aí que ele leva ou tira na cova da Moura ele era desamejado o que eu não percebi não consegui apurar dos artigos que li era se o carro tinha sido parado porque bateu em alguém e ele saiu do carro e tentou fugir e recusou ser detido ou se os polícias lhe travaram o caminho e o tiraram do carro não percebi como é que se deu a tentativa de detenção tu sabes como é que foi? eu ouvi a primeira versão que parecia credível que era que ele ia num carro roubado fugiu e que saiu do carro com uma faca em direção às polícias e dispararam pelos vistos isso foi desmentido pela própria PSP o carro não era roubado o carro não era roubado a faca que ele tinha não estava com ele estava numa bolsa não era? isso não sei sim ou seja a faca não foi não foi mostrada não foi mostrada não foi utilizada não sei se ele foi em direção às polícias ou não não sei se fez algum movimento de ir buscar alguma coisa porque são tudo nuances que podem ser importantes supostamente terá resistido à detenção pois é isso que eu não sei resistiu mas não uma detenção física um apontado provavelmente de armas e põe no chão é isso que eu não sei é isso que eu não sei pronto isso é o que se sabe até agora pronto o que se sabe é que não parou com a polícia que em algum momento a polícia o confrontou sim não é? o tentou deter não sabemos se através de da submissão física só com a arma e que foram disparados quatro tiros supostamente dois para o ar e dois que resultaram na morte do Adair certo? sim não sei onde é que foram os tiros se ele estava de costas se ia fugir se estava parado se estava não sei não também tentei perceber isso e não há muitas versões contraditórias sim sobre o que aconteceu e acho que começamos por aí pelo evento eu estava a pensar nisso e é os atos de cada um deles seja do polícia seja do polícia que disparou a arma seja do Adair são atos que são erros ou seja são erros ele devia ter parado quando a polícia o mandou depois podemos falar sobre tudo mas são erros se tudo corresse bem era ele parava o carro era multado era multado tirava a carta tudo bem e se tudo corresse bem o polícia não tirava a arma e disparava dois tiros numa situação que ao que parece eu imagino que um polícia só deve ser instruído a disparar quando corre perigo de vida ou alguém corre perigo de vida imagino eu esperemos que sim porque acho que é a única razão que a polícia tem para disparar para evitar danos maiores mas estava a pensar que são erros que resultam de interações humanas e que são milhares e milhares de interações humanas e nelas todos nós já cometemos disparatos ou erros ou coisas refletidas que se calhar até não traduzem aquilo que nós achamos que é o nosso caráter mas em ambos os casos refletem um contexto maior que é o contexto da polícia e o contexto da comunidade certo e uma das coisas que eu queria começar por aí eu já estive na cova de amor já fiz lá quer dizer vale o que vale estive lá três dias fiz um mini documentário tu conhecerás melhor que ias falares isso que é eu achei muito curioso se fala-se dos bairros de duas maneiras ou sensíveis ou problemáticos são duas palavras utilizadas e o que me parece a mim mais que tudo é que são bairros pobres pobres não apenas esquecidos é aí que eu queria chegar que é e já te passo a palavra que é não pobres apenas no sentido em que ganham um ordenado mínimo e não chegam ao fim do mês mas pobres no sentido em de equipamentos do Estado a forma como aquelas pessoas têm acesso não têm acesso a coisas que se calhar eu e tu temos a forma como são tratados como cidadãos em vários locais e isso influencia a forma como tu te comportas quando és abordado pela polícia possivelmente sim acho que todos os miúdos que crescem ali na cova da mora são não vêem na polícia um protetor vêem na polícia um agressor porque foi assim e é assim que a polícia que se comporta durante muitos anos em bairros daqueles acho que a partir do momento que passou a haver telemóveis as coisas melhoraram um bocadinho também acho que coincidiu-se cá com uma melhor formação dos agentes e com mais controle nessas situações abusivas pá mas quem disser que a polícia especialmente naquelas zonas não tem muita gente racista está a mentir pá e eu vi muitas vezes eu sei eu fui parado pela polícia ali muitas vezes e vi como é que eu sou tratado por ser branco e vi como é que outras pessoas eram tratadas por ser negras há uma probabilidade ínfima de isto teria acontecido se ele fosse branco isto aconteceu e o gajo disparou por ele ser negro e o gajo também não parou na operação stop e não sei o que também se calhar por ser negro e por medo do que pudesse acontecer pá até se pode descobrir que ele tinha uma arma ilegal no carro ou que tinha não sei quantas drogas não sei se será esse o caso isso depois não justificará o que aconteceu mas toda a gente ali principalmente os mais novos são incutidos o que a polícia não é o protetor a polícia é o agressor para nós para os brancos ali ao lado a polícia é o que pode proteger para eles não a polícia é quem pode agredir até porque é uma comunidade mais fechada que se conhece tudo que a criminalidade se calhar ali dentro do bairro pá ninguém eu duvido que a lá se assalte pessoas dentro do bairro só pessoas que venham de fora toda a gente conhece toda a gente toda a gente conhece a mãe de não sei de quê e portanto eles não precisam provavelmente da polícia para os proteger a polícia quando entrava lá eu aqui já contei a história pá isto foi medido por polícias e eu ouvi casos desses entravam lá a instigar o ódio através dos altifalantes para com palavras racistas para ver quem é que era mandava a primeira pedra para eles terem desculpa para fazer detenções e mandar a primeira bala e depois diziam ah o carro da polícia entrou e foi apedrejado certo foi apedrejado porquê? alguma operação eu ouvi várias entrevistas entrevistas com pessoas do bairro tentei dozear também informação vi só mesmo o que eu achava que era informação e não debate porque não me interessava tanto mas tu viste como dizem que há e não tenho razão para duvidar operações em que as pessoas do bairro são impedidas de sair do bairro em que 50 pessoas ou 20 e tal pessoas estão encostadas contra a parede e que não podem ir trabalhar porque o bairro é cercado e antes acontecia muito sim ultimamente não sei não me lembro mas há um caso em que passou no telejornal na altura não me lembro anos 90 em que a polícia cercou o bairro já não me lembro as razões e tiveram-se um cerco com a polícia não sei se de intervenção e estava um gajo que era um polícia de lá da zona que até era conhecido que se vestia todo de cabedal chamavam-lhe o Van Damme de cabedal não de ganga pá a paisana não estava vestido não estava fardado a insultar e a dizer aos outros polícias venham cá venham cá venham entra não sei o que tipo a incitar o ódio que não pode ser a postura da polícia e sim às vezes e havia buscas random em 50 casas em 50 famílias eram se houver um crime no meu bairro ou no teu bairro houver um crime uma tráfico de droga houver uma suspeita dificilmente tu imaginas as pessoas do teu bairro a serem impedidas de ir do bairro sim sim ali não sei se isso terá acontecido de impedirem de sair acredito nesse cerco específico sim ninguém estava a entrar e sair isto foi uma entrevista que foi ao P24 e outra ao Expresso da Manhã de pessoas que falavam que tinham conhecimento de casa que diziam que isso que às vezes acontecia que as pessoas não conseguiam por operações policiais não podiam sair do bairro mas ainda desculpa diz é preciso depois dar o outro lado e o outro contexto da polícia já lá vamos já lá vamos já lá vamos queríamos ler estava a dizer ainda na relação ao bairro que era estava a pensar isso falei da pobreza e a verdade é que as três principais vítimas disto que é o contor da Carrizo o Bodeir que foi a principal vítima o contor como é que está no hospital não sei e o polícia que sendo a pessoa que matou há um lado de vítima não é disto tudo ou a família dele é vítima no sentido em que quando eu digo vítima não é vítima do caso em si sim da situação que leva a isto não é muito jovem 20 anos portanto deve estar muito pouco tempo na polícia mas todos eles se tu pensares motorista polícia e o Adair vivem em condições todos eles com ordenados e em condições que não são as ideais digamos assim portanto essas são as principais são o resultado da desigualdade que existe nestes bairros e que estas pessoas que vão lá o motorista de Carrizo tem que passar por lá o polícia e tudo isso e quando eu falei de pobreza é que é isso não é apenas as pessoas serem pobres no dia a dia não chegar ao fim do mês mas eu dou um exemplo eu tenho ido falar às escolas agora várias escolas num município aqui perto e no mesmo município com 5 km de distância em freguesias distintas o perfil do estudante é completamente diferente e tu vês isso na forma como se vestem no pantone de cor dos alunos numa dessas escolas uma pessoa disse-me olha o absentismo escolar aqui o abandono é muito grande não tem comparação o interesse que eles tiveram por aquilo que eu disse a própria vergonha perante o estranho e isto é apenas um exemplo para dizer que nestes bairros que eu não acho que sejam só sensíveis ou problemáticos que são pobres esse é o principal problema é pessoas que nas suas interações diárias já têm trabalhos duros já têm pobreza que nas suas interações diárias não são tratadas como cidadãos muitas vezes e não é apenas por uma questão de cor que é também mas por uma questão de classe sim eu acho que acima de tudo eu acho que ainda a desigualdade de classe é maior mas quando tu tens uma dificuldade grande em Portugal de conseguiste subir não é de classe de classe económica e tu tens um guetos que foram criados em que a maioria das pessoas que lá vivem é de uma determinada cor e que tem uma série de oportunidades que são negadas à partida faz com que essas pessoas também sintam esse racismo de cor mas também económico e irrita-me muito pessoas que nunca não fazem a puta de ideia e que vêm de meios privilegiados e dizer ah mas só não chega a médica e não quer irrita-me porque há mesmo muito isso e eu tive montes de colegas que na quarta classe com 10 anos saíam mais cedo ou não iam às aulas ajudar a mãe a trabalhar que não tomam o pequeno almoço ou seja tu és para a escola sem o pequeno almoço é é é o pecado estava a falar das escolas é juiz intermitente dizem que faz bem um dos indicadores isto é provado cientificamente do sucesso escolar do teu filho é o teu estatuto socioeconómico se há livros ou não há livros em casa o tipo de comida que tu comes eu lembro-me no Brasil um neurocientista de dar uma entrevista e dizer o problema da ignorância e da falta de discussão no Brasil começa quando crianças de 2 anos conseguirem ter a nutrição necessária à sua idade sim e são estas coisas simples que começam a mandar-te para trás e para trás e para trás esse miúdo estava a dizer que na quarta classe tinha que sair mais cedo tem uma série de fatores que o colocam atrás de ti claro logo não há hipótese como ele eram quase todos os meus colegas que eram da da Cova da Moura ou ali dos bairros ao lado que eram negros porque viviam todos ali havia hoje já começa a haver mais que conseguiram sair do barro e comprar casas à volta ou arrendar casas à volta na altura todas as pessoas negras viviam no bairro e agora começam algumas a conseguir sair dali e alguns não querem porque quem vive lá gosta de viver lá porque lá está criou-se essa comunidade de somos esquecidos e ninguém quer saber de nós só querem saber de nós quando fazemos merda quando há merda aqui no bairro quando não há só querem que a gente esteja aqui caladinhos e vive a nossa vida e que sejamos quase invisíveis apanhamos os autocarros às 5 da manhã para ir trabalhar nas vivendas de Cascais a fazer limpezas ou para fazer a obra e são é para sermos invisíveis e é importante dizer que nestes bairros onde existem pessoas que têm atividades caminosas a maioria das pessoas não tem atividades caminosas e são bairros onde apesar da precariedade em alguns deles por exemplo lembro-me da Cova da Moura não conheço os outros mas em que há um associativismo por exemplo na Cova da Moura há a Associação Moinho tu sabes há miúdos que fazem música há coisas a acontecer também não é? Ah e há uma uma fraternidade ali muito grande lembro-me da última vez que fui lá gravar um videoclipe de Gandim pá no fim a partir das 6 da tarde de repente o bairro ganha vida há um monte de gente a fazer comida maçaroca assada na rua e frango e música e toda a gente ali a confraternizar e um ambiente que tu não vês isso em mais nenhum bairro e eu lembro-me de dizer já deve ter dito aqui o António que é um gajo que entrou no mesmo videoclipe e já entrou na falta de chá o António Santos que agora tem uma startup de eólicas e ele era GNR e eu lembro-me quando fomos lá e fomos à casa dele ele dizer isto é a única zona onde eu deixo os meus filhos brincarem na rua sozinhos e achei bem engraçado para uns é sinónimo de perigo para outros é sinónimo de segurança e de casa e tu há bocado estamos a falar da questão da criminalidade e de ver criminosos e os não criminosos um dos problemas que eu acho que gera de todos os problemas é mais um é que os não criminosos se sentem muitas vezes tratados como criminosos claro sim 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 tu nasces logo com esse estigma se tu és um negro que vem da cova da mora automaticamente és rotulado como criminoso e sim há lá muita criminalidade se fores ver per capita há mais criminalidade dentro da cova da mora do que haverá na quinta da marinha não na quinta da marinha de colorinho branco e de fogão fixe que deve haver mais e és logo rotulado durante eu ouvi isto da boca de taxistas montes de vezes para onde é que é para a buraca se fosse preto não te levava montes de vezes e se estás a dizer e tem a ver também com o que disseste agora muitas vezes chegavam lá e eles cheiam do carro e não lhes pagavam também é verdade também é verdade que havia essas histórias que era há um não sei se visto agora houve um modelo negro não sei se era da cova da mora mas que deu entre algumas entrevistas e que explicou como é que o caso dele mostra essa diferença de oportunidades porque ele disse passei fome os meus pais não tinham maneira de cuidar de mim cheguei a ir para um colégio interno e foi uma professora a minha mãe branca que me tocou e ele disse se eu não tiver as oportunidades todas que eu tive na vida o facto dele pá ser hoje um tipo modelo que vai falar as notícias eloquente lucida a falar o que ele estava a dizer é se eu não tivesse tido esta mãe branca ele não estaria ali a falar na televisão estaria provavelmente entre os que estavam lá a incendiar alguma coisa ou não ou seja esta ideia de o teu meio o sítio onde tu nasces e os teus pais algo para o qual tu contribuis zero zero são elementos definidores para a tua vida inteira eu acho que ah mas é possível claro que é possível claro sim mas eu acho que a dificuldade se calhar de um miúdo negro que nasce ali com aquelas condicionantes todas de chegar conseguir tirar um curso superior e se chegar a uma classe média ou classe média alta a dificuldade nesse percurso é a mesma que nós que nascemos classe média sermos milionários ou astronautas ou astronautas é a mesma coisa é possível é possível é possível criarmos uma startup que vale um bilhão é quem é que criou isso é o gajo do café a dizer pois mas quem quer consegue não sei o que mais e tu se calhar nasceste com mais privilégios e mais oportunidades e também não foste a lado nenhum e acho que é esse mesmo percurso percursos diferentes que têm a mesma dificuldade para se parecer em outro dia sabe as crianças às vezes têm uma visão mas não gosto de ser usado como desculpa sim 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 não gosto mas acho que é preciso perceber que é uma atenuante em muitos casos e é preciso entender antes de mandar as primeiras pedras é preciso entender porque é que as coisas acontecem acho que é mais fixe saber é tipo eu conhecia gajos que traficavam droga tinham sete irmãos e usavam esse dinheiro também usavam para comprar roupa cara mas usavam para ajudar a mãe em casa e a cuidar dos filhos e se cá os irmãos depois mais novos até tiveram a oportunidade de estudar além do nono ano e de conseguir chegar a progredir nos estudos conhecia esses gajos que faziam isso por uma necessidade mas depois também por um estatuto claro e conhecia gajos que eram filhos de médicos brancos que também traficavam droga e só usavam a droga porque sim queriam ser bad boys os crimes são iguais é trafico de droga mas acho que tem um bocadinho mais de desculpa e de atenuante para ter entrado para o mundo do crime do que o outro sim já tive já estávamos a falar aqui da Marinha se tu fores a certas zonas do Algarve durante as férias de verão a certos aldiamentos a certas discotecas há droga a rodes não há lá operações policiais há lá traficantes há lá gajos a vender droga vão para o gajo para vender droga mas pronto estava a dizer que às vezes as crianças no meio desta complexidade toda têm uma visão mais não sei se é inocente mas menos contaminada que o meu filho adora ver obras e várias vezes nós paramos a ver obras o gajo quer ver obras e no outro dia ele disse-me isto assim primeiro ele tinha dito pai quando eu for grande posso trabalhar nas obras depois disse pai eu gostava que tu trabalhasses nas obras e no outro dia estávamos a ver uns senhores a trabalhar e ele disse pai a frase foi desculpa Francisco ele disse isto só os senhores escuros é que trabalham nas obras ele não conhece as palavras preto ou negro acho que nunca ouviu o racismo não sabe isso ou seja a ideia de cor para ele não está associada a uma série de conceitos tem colegas negros? não negros não tem lá na escola tem de várias nacionalidades mas não tem negros que eu vejo não está uma chinesa conta? é conta um bocadinho sim mas ele já vê essas diferenças no outro dia disse aquele senhor é japonês e disse como é que sabes? e ele disse ah porque e disse o nome do namorado da avó quando estávamos a ver os Jogos Olímpicos disse este senhor é do Japão ele estava a ver uma prova qual sim e ele viu alguém de olhos rasgados e disse mas eu achei curioso ele ter notado isso estás a ver? tipo só as pessoas escuras é que podem trabalhar nas obras isso é vai ao McDonald's não é? ver quem é que está lá a trabalhar é indicador mas pronto vamos então ao outro lado que é o lado da polícia o que estás a dizer sobre o outro lado? pá eu tentei logo fazer o exercício de de tentar ter alguma empatia pelo gajo que matou o Adair que é o que é que eu acho mais provável? o gajo disparou porque é profundamente racista e disse olha um preto e vou matar este preto e atirar para matar ou é tipo um gajo que é muito novo que foi também ali impregnado e uma certa lavagem cerebral para cumprir ordens e que sentiu medo e ouviu um movimento qualquer analisou inconscientemente o contexto onde está está num bairro complicado é um negro e sentiu-se mais ameaçado e decidiu disparar eu acho que é a segunda acho que é mais provável que seja a segunda e acho que devemos pensar sobre isso porque é mais fácil erradicares o primeiro se calhar que é o gajo que abertamente diz preto é para matar e tu consegues perceber isto não pode ser por dizer estas coisas do que conseguires tirar esse estigma que passa também para a polícia porque eu percebo perfeitamente até porque as estatísticas e os padrões servem para nós evoluirmos e para sobrevivermos eu percebo que um polícia naquele contexto da cova da Moura tem que parar um carro que vai a fugir ele sinta e vê que há um negro lá dentro ele sinta mais insegurança por ser um negro do que um branco porque dizem-nos as estatísticas que naquela zona a maioria dos crimes são cometidos por negros porque lá está estão ali segregados e têm menos oportunidades e uma classe económica mais baixa há um viés de repetição que pode não ser exclusivamente ideológico sim não mas que é um viés isso está estudado nas polícias e que até curiosamente até com polícias negros mas há um viés de repetição que de certa forma contamina a tua reação e o teu comportamento claro e eu acho que não há problema nenhum de assumires isso sem ser racista e isso não é potencializado por exemplo um pela inexperiência que era um polícia muito jovem e que se calhar naqueles bairros tendo em conta este tipo de interações tem que ser polícias experientes talvez imagino eu pá sim não faz sentido numa cena mais complicada sim faz sentido e outra mas o gás podia estar numa operação stop pá aqui a questão é se ele tinha uma pistola se ele tinha uma faca e ia avançar na direção da polícia eu acho que a polícia pode ter direito a disparar sim mas cá a primeira para a perna não sei pá mas acho que isso já foi sim é o que eu estou a dizer mas foi a primeira vez quando eu ouvi a história era isso e eu pense pá mas depois há balas de borracha tasers há uma série de coisas mas imagina que o gás saia do carro com uma pistola apontada eu acho que a polícia tem todo o direito de atirar para matar claro porque são ali frações de segundo tem que neutralizar ali a ameaça não foi o caso e portanto se não foi o caso acho que tem mais a ver com mas outra questão é a questão do policiamento eu ouvi também dizer eu não sei como é que é o policiamento feito nestas não consigo saber disseram-me que em alguns lugares já houve policiamento de proximidade sim acho que tentaram isso na Cova do Moro e acho que até correu bastante bem o que eu ouvi de um especialista no outro dia a falar com o público e pareceu-me bastante equilibrado é que pelo menos naquela zona o policiamento de proximidade foi mudado para um policiamento mais agressivo e que terá a ver imagino eu com diretivas da polícia e até diretivas políticas imagino eu não sei como é que são definidas mas são avaliações de risco não sei são estratégias várias cidades tu vês isso nos Estados Unidos várias cidades utilizam estratégias completamente diferentes para lidar com a criminalidade e têm resultados completamente diferentes e portanto acho que isso eu não tenho conhecimentos para avaliar esse tipo de policiamento parece-me que a inexperiência terá a ver com este caso a tal repetição desse viés tu estás constantemente ali a ver as mesmas coisas e se calhar a ouvir outras polícias com outras ideias agora há duas questões é um é que parece que o Adair não foi assistido medicamente até a ambulância chegar que ficou ninguém foi lá ninguém fez manobras de ressuscitação não sei não sei se a polícia terá instruções para deixar um corpo ou será para fazer manobras de parar uma hemorragia não sei eu acho acho que deve ter espero que sim mas as imagens dizem que ele ficou abandonado a segunda é que a polícia mentiu de alguma forma os primeiros comunicados duas vezes primeiro com o carro roubado e depois com a questão da faca o que pode ter feito mal o inquérito o que seja mas que gera uma desconfiança na polícia sim mas mentiu ou também depois o telefone estragado e que saiu cá para fora nos meios de comunicação já veio adulterado ou foi tipo lançado por alguém que não foi também é preciso perceber se mentiram mesmo sim porque se mentiram mesmo e são aqueles polícias que lá estavam depois quem é que desmentiu a esquadra de Alfragide teve em 2015 seis jovens foram vítimas de aquisição e de sequestro os polícias foram condenados em tribunal sim mas os processos disciplinares foram arquivados e continuam no ativo alguns até foram promovidos se isto é sabido pela comunidade não sei se é gera um sentimento em relação a é a certeza que é isso na altura foi muito falado e houve ali uma série de outra questão a polícia não estou a dizer que é o caso mas hoje a polícia está infiltrada por movimentos extremistas nós sabemos isso portanto há um uma nuvem ideológica e a outra coisa que eu queria dizer sobre isto e é eu pensei como está a dizer no polícia deve ser um gajo que está destruído tem vida destruída a família dele está destruída se realmente é nervos inexperiência incapacidade para avaliar a situação é uma situação onde é que ele está é horrível isso é horrível e eu concordo com todas essas coisas que tu disseste em relação à polícia um preconceito alimenta o outro dos dois lados é uma coisa estranha mas há uma coisa importante há muitos miúdos que crescem ali e que vão para polícia exatamente por os assaltos todos que sofreram quando eram miúdos e vão para lá já quase com uma não sei se agora será tanto o caso mas eu conheci alguns que foram e que o gatilho para eles irem para a polícia o primeiro foi não terem muito boas notas mas o outro foi de agora tenho poder para me vingar daqueles gajos que me assaltaram a bola de futebol e me roubaram os ténis mas aí é tipo vai para um psicólogo foda-se mas isso isso acontecia não sei se é agora tanto mas há uma coisa desculpa diz-lhe não é isso mas sei que isso acontecia há uma coisa que é importante que é em Portugal a polícia não aplica sentenças é isso eu acho que as pessoas não recebem muito em Portugal não há pena de morte não há pena de morte são duas coisas importantes e portanto quando um polícia mata e isso pode acontecer tem que ser de facto uma situação extraordinária em que ele ou outra pessoa corre perigo de vida sim podemos aqui analisar se era o caso ou não à primeira vista pode não parecer é preferível tu deixares um criminoso fugir se ele não representar perigo público num momento não é? ou seja um gajo que roubou roubou um banco um gajo que um gajo que violou uma pessoa e que vai a fugir e é preferível tu não matares essa pessoa porque não tens esse mandato não tens esse mandato e apanhá-la depois e ela ser condada do que matares essa pessoa isso é uma coisa importante a ter em conta eu acho que muita gente não percebe isso muita gente acha que a polícia pode disparar como castigo como castigo e para olhar aquele gajo mereceu certo? mas não é a polícia mesmo que ele merecesse morrer que em Portugal lá está não há nada na lei que configure isso de alguém merecer morrer nunca pode ser a polícia a fazer é como aquele caso daquela daquela mulher que foi agrediu a polícia e que depois apareceu toda espancada porque não queria entrar no autocarro e muita gente repara aquela mulher que armou ali um 31 no autocarro e mordeu o polícia ela se calhar merecia levar no focinho mas a partir do momento que ela está alesmada ela não pode levar no focinho se ela está a morder o polícia e o polícia para se defender tem que lhe dar no focinho eu não tenho nada contra isso é o que é não morderse-se o polícia mas a partir do momento que ela está imobilizada e está alesmada e está detida ela não pode cair pelas escadas abaixo misteriosamente não pode acontecer não pode acontecer isso e eu acho que muita gente não percebe isso que também há uma diferença entre a polícia não existe para punir os criminosos não existe não é para isso que ela existe existe para deter as pessoas manter a segurança impedir os crimes e proteger as pessoas impedir coisas se para atingir isso precisar de usar a força muito bem em muitos casos eu acho que sim e em muitos casos se calhar até podiam usar e não usam porque também têm medo de repercussões e mas não pode usar não pode ser usada para punir a outra gaja que matou a miúda que a deu a comer aos porcos levou um enxerto na esquadra aquela mulher merece levar um enxerto nos cornos mas não pode ser a polícia no meio de um terratório e dar-lhe um enxerto nos cornos eu fui ao Tarrafalo este fim de semana e ninguém quer ninguém quer prisões onde se torturam pessoas acho que não é isso como está a dizer o Tarrafalo a Peniche a Peniche mas é o Museu do Tarrafalo não sei o quê ah o Museu do Tarrafalo é lá porque o Tarrafalo era em Cabo Verde sim agora pensaste este cara esteve em Cabo Verde sim e por último lembras-te daquele final do Time to Kill com o Matthew Mahoney que é um bocado até uma coisa um bocado demagógica mas ele faz isso que é imaginem que uma criança era violada ou lavou uma sobra não sei o quê agora imaginem que ela é branca e tu vês os juízes todos os jurados a mudar de cara porque ah isso tem um impacto no fim desse filme porque tem uma verdade ou seja se isto tivesse acontecido eu tenho um amigo que no do tempo dos ancianos que isto aconteceu há uns anos eu não dou a falar algum tempo mas que o gajo fugiu da polícia em Vila Moura todo bêbado todo bêbado fugiu a operação stop os gajos foram atrás do gajo os gajos escondeu mandou saiu fora do carro e escondeu-se meteu-se debaixo de um de um carro e depois no dia seguinte foi fazer queixa que lhe tinham roubado o carro ninguém disparou contra ele era um gajo branco em Vila Moura em Agosto estás a ver se isto tivesse acontecido na Avenida de Roma a probabilidade de alguém morrer era infinitamente menor sim, sim claro o gajo que foge das operações stop é todos os dias sim mas por isso é que sim isto é só para dizer o quê? que aconteceu-se ou porque é ali? não aconteceu-se porque há seres humanos e há todas estas questões envolvidas mas tirar desta discussão desta equação todo este contexto que nós falámos aqui é de uma tremenda desnostiedade é uma coisa egoísta de eu quero uma justiça à minha maneira não é? eu quero seja para um lado ou para o outro pá, sim não e acontecem vezes demais sim são demasiados casos e são os que se sabem e que e que vêm cá para fora e os que têm mais mídia há muitos casos de abuso policial em todo o lado em todo o lado eu já sofri abuso policial eu tive dois polícias com caçadeiras apontadas à minha cara porque eu estava num carro com os amigos à conversa pá, isto não pode acontecer num país como Portugal em que não anda propriamente a probabilidade de eu sacar de uma arma e matar o polícia é muito baixa e eu não posso dois, três miúdos de vinte e poucos anos que estão no carro tiveram a fumar uma ganza estava já não era crime já nem estava a fumar sim, já nem era crime sim e de aparecerem tudo fora do carro com caçadeiras apontadas e eu não tenho a mínima dúvida que se nós fôssemos três negros que as coisas tinham sido muito piores tu viste aquelas imagens de um negro a ser a ser tirado do carro a ser do carro e que varavestou um bocado com a polícia mas a ser dominado pela polícia a ser tirado do carro não viste essas imagens nos dias seguintes se calhar foi o que foi na parecida dos meus pais foi lá apanhado um gajo meus pais tinham chegado de casa depois ouviram um barulho fora da janela um monte de polícia um gajo a fugir não, este não fugiu este saiu do carro ele não queria sair do carro meteu os documentos em cima do carro e isso não acontecia se tu fosses no carro e mandassem parar e mesmo que tu saísse do carro tu não eras subjugado por três polícias sim, não, não agora se me disser assim mas se calhar se for um negro e não fosse naquela zona fosse noutra a probabilidade também dele se calhar levar um tiro era diferente sim, sim ou de ser sujeito a isso sim ou se fosse um negro de fato a sair de um Porsche sim não é? seria diferente portanto é toda uma série de condicionantes o que não impede todas essas condicionantes ou seja eu continuo a achar que classe é mais importante até do que cor mas mesmo assim é como a história daquele polícia de Harvard uma universidade que ia entrar em casa e a polícia diz o que é que estás a fazer e o gajo disse esta é a minha casa não, não é sim, sim e depois de preso também pode acontecer acho que obviamente não há o problema que há nos Estados Unidos que há abuso policial e uma série de coisas porque também não há a criminalidade do outro lado que há nos Estados Unidos e... mas acho que são vezes demais e que a única forma de fazer isso eu também não acho que é de fazer os polícias todos os agressores é perceber que a maioria é falta de formação de serem atirados aos leões e não terem acompanhamento de haver uma cultura também de lavagem de cabeça e nestas zonas provavelmente ou seja a forma como eles são acompanhados e instruídos nestas zonas será diferente e são é muito provável que haja um instigamento à discriminação e não o oposto não a desconstruir esse preconceito que já pode vir na cabeça dos miúdos que vão para a polícia pá e não pode acontecer não pode acontecer eu acho que mas a única forma é educação dos dois lados não é só educação a educação ou seja é polícia e estas comunidades um é se tu conseguires suprimir as carências que resultam neste sentir que tu és um cidadão de segunda e que a polícia e outros não só a polícia mas outros serviços tratam como segunda se tu conseguires suprimir isso provavelmente a reação à polícia também seria diferente e a polícia responderia uma das questões ou seja nós estamos aqui a falar disso e não tem resposta a resposta era estes bairros não serem nem sensíveis nem problemáticos nem pobres isso resolvia isso te garanto que havia logo muito menos interações entre a polícia e as pessoas lá e isso demora anos a mudar já se calhar havia políticas públicas que já deviam ter sido implementadas outras que se foram e se calhar não resultaram e é preciso outras e a mesma coisa do lado da polícia mas há aqui um terceiro fator que ainda não falámos que é a questão da comunicação social e das redes sociais que fazem parte do dia-a-dia de hoje e tu tens um invento e como tu disseste mesmo a informação logo quando não era se calhar comprovada da polícia se tem faca se não tem faca começou a ser reproduzida painéis painéis diretos 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 24 horas por dia a indignação cresce de um lado e do outro porque há um se tu estás todos os dias sujeito tu dizes isso aqui às vezes se tiveres a ver a recorde o dia inteiro julgas que ou CMTV isto é uma coisa a recorde acreditas em Deus mas a recorde também tem uma cena de crime acho eu tem mas depois tem a Igreja Universal irritam-te e a seguir tranquilizam-te mas se tu tiveres exposto e muitas pessoas estão porque hoje há uma espécie de adição da informação a isto a tua reação emocional a isto é enorme tu vires alguém foda-se morreu morreu isto é uma vergonha ao outro lado estão a queimar autocarros e tu vês isso ou seja tu vês à tua volta vês isso nas redes sociais como é que as pessoas começaram a engalfinhar umas com as outras quem é que tem razão quem é que não tem razão e perpetuam esse ciclo de emocional não é só quando estão a ver televisão é depois elas próprias nas redes sociais e isso gera a escalada e os fenómenos e os fenómenos de mimetismo nos outros bairros alguém dizia ah isto é um um gajo na televisão isto é um é um gangue organizado e não sei o que o mais provável é tu és um puto já tens os mesmos tipos de agruras que eles tens e agravos e estão a fazer merda e tu vais fazer merda para a rua também sim isto não justifica porque é tu em democracia não podes supostamente não podes protestar assim há outras formas de protesto mas há uma razão também porque os protestos são assim sim é o que dizia o chapéu que é as ruas a falar são as ruas a falar e quando também te é vedado uma série de formas de te fazeres ouvir às vezes vem isto obviamente que acho que é uma estupidez acho que ires para a pessoa comum e destruís os carros da pessoa comum ou os negócios da pessoa comum muitos deles também que se cá construíram e conseguiram aquilo com muitas dificuldades e vêm do mesmo meio quase de onde tu vens acho que é uma estupidez e só prejudica nada de bom vem daqui porque isso depois reforça o preconceito que é estão a ver estas pessoas não mereciam estar aqui eu se não te importares vou só ler aqui eu tirei isso um post porque assim aquilo que circula em comentadores hoje em dia em políticos e podemos falar disso depois não é apenas um espelho da conversa de café as duas coisas alimentam-se uma à outra ou seja o facto de haver este discurso público e ter as figuras públicas a ter esse discurso permite aos outros também sair do buraco e fazê-lo mais quando tens deputados que levam a conversa de café para a Assembleia e dizia uma senhora assim os portugueses sempre foram conhecidos por serem um povo ordeiro pacífico até submisso não é necessariamente verdade mas isso é outra conversa um povo que tem as cruzadas a inquisição e a escravatura não é necessariamente um povo pacífico eu diria achas? não acho que não e que começou por bater na mãe não é? sim, exatamente nunca fomos de grandes manifestações o que é que está a acontecer? os portugueses mudaram? não continuam iguais ao que foram o que mudou foi a genética destes novos portugueses entre aspas as nacionalidades precipitadamente atribuídas e a imigração descontrolada foram a mudança se um país importa terceiro mundo torna-se terceiro mundo aqueles que levaram muitas vezes com o rótulo de racistas e xenópolis avisaram não digam que não este é o tipo de isto é de uma desnecessidade intelectual tremenda por muitas razões uma delas é que muitas daquelas pessoas que estão lá são portuguesas por exemplo e mesmo que sejam imigrantes e fomos nós que andámos lá a colonizar e são portuguesas nasceram cá e mesmo que sejam imigrantes há uma a letra da lei que as pune se elas cometerem um crime é a mesma lei é o mesmo código de leis que as defende à sua dignidade portanto o facto de elas serem imigrantes mesmo que tenham culturas diferentes que tu consideres inferiores não as torna menores ou com menos direitos perante a lei isso é uma das coisas importantes a ter em conta que essas pessoas esquecem mas é esta ideia estás a ver esta ideia de quando se incendem os autocarros não é ter em conta que sim não deve ser feito mas há um contexto é estão a ver e isto reitera aquilo que nós achamos deles é por isso é que eu acho que é uma estupidez além de ser crime e não deviam e que estão a ferir pessoas que não têm nada a ver só perpetua isso e portanto acho que há muitas outras formas melhores de lutar mas a verdade é que se cair essas formas melhores de lutar não lhes estão acessíveis no momento há uma frase do Malcolm X uma pessoa com quem eu não concordo em muitas coisas que achava que em algumas coisas era um radical não concordo mas que há uma frase que de certa maneira pode-se aplicar aqui eu sei que esta é a situação tem alguma coisa em comum com os direitos civis nos Estados Unidos mas também não é exatamente igual que ele dizia não confunda não confunda a reação do oprimido com a violência e do opressor e isto tem um fundo tem aqui uma coisinha de verdade em relação ao que aconteceu que é não confundamos esta violência que de facto está errada e não é a melhor maneira de lutar com as razões reais pelas quais isto acontece sim mas eu acho que também é um fenómeno de importação do que aconteceu nos Estados Unidos com o Floyd claro mimetismo é isso tipo porque a verdade é que foi um polícia aparentemente mal mal preparado ou mal mesmo mas é um distúrbio os anos pronto sim e que matou um gajo e que não houve aparentemente uma proteção da polícia ou um incriminar o gajo houve até uma cena tipo não isso não coisa ou ele foi logo constituído do arruído e portanto também não é pá não é dois polícias que espancaram e mataram um gajo e puseram uma arma falsa e a polícia protegeu e sabe isso e siga a banda aconteceu foi um erro o gajo será punido e pronto também não se calhar não é razão para mas tu não eu entendo o que estás a dizer mas se tu colocares do outro lado para eles é um ato continuado diário é um ato continuado e que ok então temos atenção temos cá as televisões 24 horas por dia estás a falar disto sobre nós e portanto isto é uma oportunidade de nós termos repara uma coisa fizeram uma vigília pacífica no primeiro dia sim teve o mesmo destaque que tiveram os autocarros à rede não eu percebo eu percebo isso se tu estás numa numa redação não é a paz não gera o mesmo interesse noticioso mas houve uma houve uma manifestação uma vigília pacífica sim 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 também o que estou a dizer é e o funeral decorreu sem problemas acho que é não me parece absurdo eu nem fico escandalizado nem ofendido ao ponto de rasgar as vestes se me disserem tendo em conta as circunstâncias destas pessoas durante os anos todos se eles têm a atenção dos mídi agora e se há um caso que eles consideram grave que eles venham mostrar agora o seu descontentamento não da melhor forma sim sim o que eu acho é que as pessoas também que fazem isto não são provavelmente as que estão descontentes são só miúdos que não têm direção e que nem sabem bem porque é que estão a fazer aquilo é uma forma de extravasar acho que as pessoas estão descontentes se calhar são as que foram à vigília sim sim e que foram à manifestação e não sei o quê se calhar outra coisa que iremos falar do aproveitamento político sim dos dois lados atenção dos dois lados há o aproveitamento político mas aquele aproveitamento político que o Chega fez sobre isto é é já fizeram coisas muito nojentas mas esta acho que é das mais nojentas porque parece que um gajo foi morto sem qualquer razão de ser morto e eles estão a tentar ter um aproveitamento político disso se fosse mais dúbio se fosse o gajo e tirou uma pistola e não sei o quê mas para o aproveitamento é não só à custa da vítima mas é à custa da polícia sim porque alguém que está numa situação imagino eu psicológica profissional familiar tramada e quando o André Ventura diz nós devíamos era condecorar este homem é de uma violência tremenda é uma ofensa ou seja e este homem possivelmente não quer ser condecorado por isto e o outro se abuja a dizer que se Portugal se as polícias tirassem mais a matar Portugal era um país mais seguro somos o quinto mais seguro duvido que se as polícias tirassem mais a matar fôssemos a Islândia mas ele quer ir para o top 3 só vais para o top 3 se matares alguém porque nos países onde a polícia atira muito a matar são muito seguros Brasil, África do Sul Estados Unidos mas olha vamos deixar isso para os patronos se quiserem ouvir esta parte que eu acho menos é importante falar disto porque é uma mudança de paradigma no discurso público e como nós falámos aqui inquina o discurso público e privado mas a discussão agora tem ido muito para aí e não se calhar para as coisas mais importantes que houve eu vi muitas pessoas chamaram assistentes sociais especialistas e houve essa discussão depois é é às vezes engolida no ruído da polarização e do aproveitamento político sim porque há esse aproveitamento mas é isso é sobre taberneiros e vendedores da manhã da cobra que vamos falar um bocadinho no podcast especial para patronos é uma boa altura para se fazerem patronos se ainda não são e se já nos ouvem há algum tempo o que é que tem que fazer Guilherme? é ir a patreon.com barra sem barbas na língua e subscrever já sabem que é baratinho subscrever em algum ano tem 10% de desconto ou 15 e não pensam mais nisso durante um ano querem indignar-se com aquilo que nós vamos dizer sobre este deputado e para depois chamar-nos nomes façam-se patronos ótimo querem reforçar o vosso ódio por este deputado e estarem de acordo connosco ou não vamos ver o que nós vamos dizer é ótimo também façam-se patronos portanto utilizem o vosso letrage para monetizar a nossa vida exatamente é isso até já força nisso até já que nós vamos dizer